Oi gente, tudo bem? Bom gente, agora eu vou mostrar tudo que tem nessas caixas rapidamente e no finalzinho do vídeo eu vou mostrar os kits montadinhos para vocês e falo os preços, ok? Vocês vão amar, fica comigo! Já achei interessante, olha que legal, a gente pode até cortar aqui, tem até a marquinha da tesoura, cortar, fazer uma bolsinha, está lindo, está mais bonito até do que a bolsa. A gente pode fazer uma embalagem de presente, fica bem legal, eu amei, vieram bastante porque eu pedi bastante kits masculinos, tá gente? Mesmo que não venda os kits completos, vende o perfume, a gente desmembra, nós revendedoras temos que nos virar, não é verdade? Anuncia para todo mundo, vai de porta em porta, mas a gente vende, nós somos fortes guerreiras, não é verdade? Aqui é o novo todo dia, toda noite. Gente, eu preciso sentir o cheirinho, eu ainda não senti. As caixas, se eu falar para vocês que as caixas chegaram tem uns dois dias e eu não abri, vocês não vão acreditar, mas é a pura realidade, tá gente? A linha Todo Dia, como vocês já sabem, é uma linha que se adapta, tem uma tecnologia que se adapta ao que a sua pele está precisando, então se ela está ressecada, ela tem o poder de hidratação. Se você precisa só, gente, que delícia, o que a sua pele estiver precisando naquele momento, ele, o creme ele se adapta e olha, olha como a hidratação é imediata, gente. Muito gostoso, muito cheiroso, muito cheiroso mesmo e tem um cheirinho calmante de lavanda, sabe? Vou mandar para as minhas clientes, com certeza. Algumas eu vou só porque vem pouquinho, né gente? Então, a gente é bom abrir e fazer o cliente experimentar. Biografia, kit, tá gente? Eu vou falando um por um porque não tem, como é que se diz? Não tem como mostrar o kit completo, mas aí eu vou mostrando tudo no final, tá? Eu pedi quatro kit biografia. Aqui já vem o caiaque extremo, o caiaque extremo. Nem vou falar a quantidade, porque eu não tenho certeza. No finalzinho eu vou mostrar as quantidades, tudo e o kit completo para vocês. Esse homem é love de quatro, porque ele é novidade, né? E, gente, todos os... Olha, a Natura acertou nessa linha Natura Homem que está maravilhosa. Esse aqui é um amadeirado aromático intenso, muito bom. Esse continua sendo, porque foram quatro. Aqui é o Essencial Del Corporal. Esse é o Del Corporal, que é kit também. Aqui só tem kit, gente. A única coisa que não é kit aqui foram os sabonetes que eu pedi. Aqui é shampoo cabelo e corpo. Esse aqui, especialmente para quem é ouro, diamante e tal, eles deixam... A gente conseguiu fazer esse pedido antecipado, porque essa aqui é a campanha 12. A gente ainda está na 11, que vai até chegar uma caixa da 11 para mim, tá? Mas essa aqui é a 12. Sabonete do caiaque, que faz composição com kit, né? Del Corporal. Aqui é o shampoo cabelo e corpo. Esse aqui já é diferente. Gente, aqui são os sabonetes do Sr. N. Sr. N., gente, nem se fala, né? Sr. N. tem uma fragrância maravilhosa, super gostosa, herbal. Assim, é uma coisa bem homem mesmo, né? Assim, eu amo. Amo o cheirinho do Sr. N. Aqui, ainda bem que não é vidro, né? Porque a Elissa Moraes é uma bênção. Shampoo cabelo e corpo também, da composição do kit. Ah, muito importante. Vieram bastante amostrinhas, tá? Para o cliente sentir o cheirinho. Porque o cliente, quando não conhece, ele não compra. Então, esse aqui é do elo. Aí, sentiu na pele, porque cada pele tem um jeito, tem o cheiro... Ai, gente, isso aqui está muito bom. Tem um... Tem uma pegada diferente, né? Cada um tem o seu... Tem a sua pegada. Então, tem que mostrar. Tem que sentir na pele como fica. Esse castanho aqui, eu não sei, gente. Será que eu ganhei? E nem estou sabendo. Eu acho que eu ganhei. Ele é o quê? Poupa para as mãos. Ganhei, né? De sarrafo. Para quem faz pontuações além, ganha alguns brindes. Esse aqui também. Câmara e canela. Também ganhei. Aqui tem shampoo, cabelo e corpo. Essa caixinha já foi. Caiaque, delcorporal. Bem rápido, né, gente? Para não demorar. E aqui também, ó. Chá de camomila e lavanda. Veio diferente, mas é o mesmo. Deve ser para você botar na bolsinha, assim. Fica bem bonitinho. Então, mas é o mesmo cheirinho daquele que eu mostrei para vocês que é quadradinho. É a mesma coisa. Eu achei mais bonitinho. Olha que gracinha, gente. Aqui são sabonetes também do caiaque extremo, que faz composição com kit. Aqui, gel 2 em 1 para barbear e pós-barba. Maravilhoso. Aqui é o Sr. N mesmo, colônia. Tá? Tá tudo balançado aqui, gente. Bastante bolsinhas que não podem faltar, né? Essas aqui são as bolsinhas dos kits. Aqui são bolsinhas que eu pedi na minha pontuação, porque eu gosto e é bonito, né, gente? Todo brinco, não importa a quantidade. Se foi um desodorantezinho, põe na bolsinha, fica bonito. Então, a minha pontuação, eu sempre peço isso. Eu sempre peço só quando não tem, não tá disponível, né? Aí não tem como. Mas eu sempre peço. E eles diminuíram, né? Eram 4, eram 5 bolsinhas. Agora são 3. Aí acaba bem rápido. Mas eu sempre tô colocando, eu sempre tô botando pra pegar as bolsinhas. Porque eu gosto e acho bonito. Aqui o gel pós-barba da composição do Sr. N. Aqui o caiaque tradicional, também é kit. Aqui é tudo kit. Tem coisas que eu ganhei. Esses sabonetes eu pedia mais. Aqui mais sacolinhas. Belas. Bonitinho. Eu vou criar, né? É claro. Aqui também ganhei esse tâmara e canela aqui. Ah, vamos lá. Essencial. Essencial. Pedi bastante porque o povo ama essencial, né gente? Ama mesmo. Biografia, composição também. Sabonete líquido, cabelo e corpo. Óleo, faz parte do sarrafo também, óleo corporal. Esse aqui é peônia e amêndoas. Composição do kit, Sr. N. Também gel pós-barba. É porque vem tudo espalhadinho, gente. Biografia. Del corporal, del corporal dos caiaques. Tudo composição de kits. E olha, gente, eu amo, né? Vocês sabem que eu tenho um monte. São minis, 25ml. Aqui, ó. Junto com biografia também. Nova revista, tá? Que vem o lançamento. Chá de camomila e lavanda, que é o ciclo 13. Nós estamos ainda no 11, vamos para o 12. E tem esse aqui, que é o ciclo 13. Tá lindo, eu amo roxo, gente. E já amei o cheirinho também. Mais caixinhas de presente. Bolsinhas de presentes, tá? Que compõem o kit. Espera aí um pouquinho, que eu vou mostrar todos eles para vocês. Beijo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto